e aí a família beleza como é que vocês estão espero que estejam bem portanto hoje eu tô de estado cta r21 galera por arma de crawl muito ok porém ela é muito caro velho mil crawl aí por um dia eu vou ter que jogar uma semana para comprar uma arma de crawl portanto ela é muito muito api galera eu gostei muito dela já joguei uma partida com ela aqui estou jogando outro aqui espero que vocês goste e galera puta bastante ficou tocar essa arma eu vou fazer uma série aí com armas de crawl beleza galera eu vou tentar por semana aí sempre botar uma arma porque só um ano porque crauta caro é claro para conseguir crauta que jogar muito cup e não sei se vocês sabem que eu não curto jogar cup então vamos lá lá tá você ter a opa E aí 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 Equipe inimiga eliminada a rodada é nossa E aí galera meu filho começou a chorar mas já tava aí cta r20 aí de engenheiro aí galera ela tem 80 de dano 13 de alcance 840 de cadência uma precisão ao mirar de 31 uma semirade 21 e 30 balas cara é muita coisa dá para você brincar e até umas horas galera eu tô curtindo muito jogar com ela e hoje eu acho que eu vou passar o domingão que eu vou passar o domingão o domingão aqui jogando com ela velho porque pô é um ano muito opi velho eu tô meia aqui velho isso aí vamos lá cara é uma arma muito op como eu tava dizendo galera vale muito a pena comprar ela e por sete dias aí beleza sete dias eu ver se eu consigo ver quantos quantos ela custa ela custa sete dias aí não dá para saber dá para saber só um dia eu não vi lá depois depois que comprei nem cara mas um dia só é mil crawl é muita coisa né mas é isso aí como eu tô acumulando alguns crawl vou tentar fazer toda semana trazer uma arma de crawl para vocês beleza galera vai ser desse jeito agora espero que vocês gostem espero que você escuta se vocês quiser o mapa vou tentar trazer pelo menos dois mapas diferentes com a mesma arma beleza um vai ser volte e outro vai ser um time da fmets aí e é mais fácil aí para você ter uma noção melhor aí porém vamos lá vamos ver quanto tempo ele vai conseguir fazer com essa arma para de brava lá não vai conseguir jogar vamos lá onde tem um cara lá meu eu tô sem mira e aí já tomei aqui e aí já fiquei na merda e pera lá E aí 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 ai droga onde estava o cara meu ai meu deus do céu valeu 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 dá uma ruxada frenética aqui aquela que só o tempo e tapi dua tuiru ganco joga perpulsa kelihatan jadi orang gaya cipri video-diki aqui pronto para regar agora e é de glitter aqui o que eu tava e aí ae é de g1 é de gira cara tá me muito afirma eu vou comprar 7 dias só para pegar a a enseguida dela velho porque é muito boa cara o canal vai ótimo né graças ao trito que me dão muita força aí graças a o canal vai muito bem a galera que tá arriscando mas aí matei o cara não morre ai morri ai droga vacilei cara não morre cara como é que ela tomou tanto de dano e não morreu meu cacete foi no litio vira eu vou lá ai perdi agora o bicho vai pegar agora virou defenda a ogiva da equipe inimiga sem problema vamos lá vamos lá depois deu conta que aí agora agora o bicho pega meu lá e aprendeu plantar umas play agora aí agora o bicho que foi na ética eu vou entregar o rádio de tudo ruxando obrigada o cara passou ali já há vez que o cara meu pelo amor de deus tem vergonha caralho com o tplay cara eu errei o cara todo meu não é tem que dar uma vesgada né cara vai ser né vacilei vacilei tomei morreu pra vacilou aí parada aí ai cara cara e ela não tem recuo cara ela é muito ok e ai tem que ir o gg e gg e vocês acham que um pouco ali na hora de glit em um inicio da rodagem na hora de glit a fedora é de bridge e depois ir no red grid e os caras gostava de ficar na rede quando era fácil você é ricara Vai subir ninguém no Red Glitch Agora eu tô morrendo tudo Ah, é do lado, o inimigo eliminou nossa equipe Descenda a ogiva da equipe inimigo inimigo Bora, galera, para de rushar, tô entregando round Início da rodada Ai, velho, vai morrer tudo de novo Boa, desce, vindo Fica parado, deixa eu te ajudar Valeu, cara Lança a granada O HS zinho Uh, o HS lindo Oi galera O que vocês acharam aí O review básico aí da CTR Tá, o CTRAR Cara, eu achei muito boa É uma arma, CTR CTR CTR21 Elite De crawl, muito boa Engenheiro, aconselho vocês a comprar Sim, cara, vale muito a pena E se vocês gostaram do review aí Dê aquele like maroto Curta, compartilha, adicione os favoritos aí Para estar ajudando o canal Beleza, galera Valeu, abraço Fui, família Tchau 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 Tchau